Como resolve mordida cruzada? Olha só, é assim que deve ser uma mordida normal. Os dentes de cima ficam pra frente dos dentes de baixo. Aqui de novo é uma mordida normal. Os dentes de cima, mais pra frente, de baixo, mais pra trás. E isso é uma mordida cruzada. Olha, ao contrário, os dentes de baixo estão pra frente dos dentes de cima. A gente coloca um botão atrás dos dentes inferiores, coloca o elástico e puxa até a frente dos dentes superiores. Isso faz com que toda vez que você abre a boca, o elástico corrija a mordida, puxando os dentes de baixo mais pra frente.